Dentro dos jogadores, o Wilson também tem sido apontado como uma das pessoas que está sempre a dar um bocadinho a volta à cabeça das pessoas. A tua relação com o Wilson também não foi sempre a melhor, ele que prometeu não te nomear e depois acabou mesmo por fazê-lo. Exatamente, fiquei triste com ele, mas já tivemos as nossas picardias lá dentro, mas tranquilo, acabámos sempre por resolver e chegámos à conclusão que eram pequenos mal entendidos e sempre ficou tudo bem. Tu tinhas uma relação muito forte com o Rui, nomeadamente foram um bocado vocês os dois a fundar La Familia, a partir do momento em que ele saiu foi logo uma quebra emocional muito grande para ti? Foi, 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 foi. Foi tirar o mochão que eu pisava, foi mesmo assim. Eu estava seguro ao Rui, tiraram-me ao Rui, eu quase caí, mas pronto, quando aguentei-me, tentei subir o astral do resto da La Familia e conseguimos aguentar-nos uns aos outros, sempre claro com o Fábio do meu lado e com o Arnaldi, etc, etc. Agora, que vocês já quase restam ao Fábio, restam à Sandra, achas que estes dois elementos de La Familia são aqueles que se podem aguentar um bocadinho mais a Sandra pelo seu carisma e o Fábio, também pela relação com a Mara, toda a situação entre a Mara e a Alexandra também, vendo um bocadinho aos portugueses? Sim, acho que sim. O Fábio agora, o Fábio me dá aconselhos, disse-lhe ignorar completamente a Alexandra, para não deixar que ela chegasse perto dele, porque isso era mau para ele e ele, pelos comércios que ele teve comigo, eu sei que ele gosta verdadeiramente a Mara e se aposta nisso, não sejas tão bronco com ela na tua maneira de ser, que eu já lhe expliquei isso, ele entendeu perfeitamente e acho que sim, que ele se pode aguentar bem lá dentro com ela e a Sandra também, claro. Claro, pelo carisma, Bruno. Dentro do mês, mais de um mês que estiveste dentro da casa e este bocadinho que estiveste cá fora, consegues nomear um favorito para vencer esta edição da Casa dos Segredos? Claro, consigo. A Sandra. A Sandra. E o Nuno, que muita gente também aponta como potencial vencedor? Sim, sim, o Nuno também é uma pessoa com grande carisma. Algum dos segredos que soubeste cá fora, porque depois aqui tiveste acesso a toda a informação, te surpreendeu? Ora bem, surpreender assim segredos... O da Mara e da Petra ser ido mais gêmeas? Não me surpreendeu porque nota-se nitidamente que elas tinham uma ligação forte e esse tipo de ligação só pode ser uma ligação de irmãos. Tanto que foram carregar o segredo de irmãos, acho que a produção errou porque devia ter aceito. Mas não. Acho que a produção teve um erro ao dizer que só se podia acertar a partir do momento em que dissessem que eram gêmeas? Exatamente, porque são irmãs. O segredo é, ah, são irmãos gêmeas. Pronto, são irmãs. Ok. Acho que podiam ter aceito porque na primeira edição também houve uma situação semelhante, que foi o António acertar no segredo do Ivo, deu umas palavras mais ao lado e também foi aceito o segredo. Por isso acho que foi injusto. Acho que o Jean-Marc merecia ter ficado com o dinheiro delas e ter cumprido, pronto, com a missão. Do que viste das tuas imagens cá fora, se já tiveste acesso a algumas dessa edição feita pela produção, os teus melhores momentos, ficaste satisfeito com o que viste? Achas que as pessoas viram o Bruno tal como ele é? Tal como ele é não, porque eu sou muito mais divertido, mas preciso estar no meu ambiente, preciso estar no meu grupo de amigos. Lá dentro tinha aqueles momentos em que eu me conseguia focar, estava com aquele pessoal e libertava-me mais. Mas é claro, também tive os meus momentos negativos, porque foi as discussões com a Petra. Agora, o que estás cá fora, planos para o futuro, depois de todo este imediatismo da casa? Então é viver um dia de cada vez, ver as oportunidades que me vão aparecendo e vou tentar investir no mundo da moda. Obrigado. Obrigado.